Olá gente, aqui é Jace da Viver de Plantas, então vamos aprender a fazer a calda da casca da banana um adubo milagroso, orgânico e fácil de fazer. A casca da banana é rica em potássio, cálcio, magnésio, um pouco de fósforo, ferro e zinco. O potássio é o segundo nutriente mais importante para as plantas em geral. Só perde para o nitrogênio. A planta vai ficar forte contra as fracas. O magnésio está relacionado à clorofila e a capacidade da planta de fazer fotossíntese. Ajuda na formação das raízes, caldeques, floração, frutos e sementes. Já o cálcio atua na manutenção da estrutura da dureza no caldeques, caule, tronco, casca, folhas e floração das plantas. Realmente é uma maravilha, gente. Eu vou ensinar a receita. Então, vamos pegar dois litros de água, colocar em um recipiente. Vamos acrescentar cinco cascas de bananas. Vamos aguardar três dias. E depois do terceiro dia, vamos colocar no regador. E aplicar nas plantas. A cor da cauda fica mais ou menos assim, gente. Vamos colocar no regador e colocar nas plantas. Isso é uma maravilha. Vale a pena fazer. Aproveita e segue a gente para mais dicas.